Seu vida, eu amo a pala de flores e levo o seu nome, mesmo que os dedos me trazem e diz que o seu nome é meu. Amém. 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 A gente tem que aproveitar cada momento da vida, principalmente na sociedade. É preciso que a gente olhe em torno de tudo que vai acontecer, tudo. Nós não sabemos até que dia vai durar essa coisa maravilhosa chamada vida. Então, é o Que a gente esteja junto de nós, e das vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Amém. Amém. Eu sei que tem racista brasileiro que ganha quinhentos mil reais para fazer um show, eu ganho cinco, mas duvido que ele seja cem vezes mais feliz do que eu. Eu sei que tem racista brasileira. Eu sei que tem racista brasileiro que ganha quinhentos mil reais para fazer um show, eu ganho cinco, mas duvido que ele seja cem vezes mais feliz do que eu. Eu sei que tem racista brasileira. Eu sei que tem racista brasileira. Eu sei que tem racista brasileira.